E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Tudo belezinha? Gente, vamos começar orando? Vamos agradecer ao Senhor? Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunindo-nos em teu nome, Senhor. Senhor, abençoa-nos e guarda-nos, ó Pai, o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje a gente vai aprender sobre o livro de Coríntios e sobre a conduta cristã, ou seja, como o cristão se comporta, o modo do cristão agir, como ele vive, é o que a gente vai ver hoje. Por exemplo, você, quando você está na escola, seus amigos percebem que você é diferente por ter a luz de Cristo em você? Eu pergunto isso no sentido de você fazer o bem sem olhar a quem? No sentido de você não fazer bullying, se negar a fazer bullying com alguém? No sentido de não xingar, não fazer panelinha? Sabe o que é panelinha? São aqueles grupinhos que separam as pessoas, que afastam uns dos outros e acabam gerando muita briga. E isso tudo desagrada muito ao nosso Senhor, porque Ele quer que a gente viva em comunhão, Ele quer que a gente ame o próximo, né? Então a gente não deve fazer essas coisas, porque isso tudo desagrada. E recentemente a gente aprendeu sobre as viagens missionárias de Paulo. A gente recentemente viu a segunda viagem missionária de Paulo, a terceira viagem missionária de Paulo. E quando Paulo estava em sua segunda viagem missionária, ele chegou à cidade de Corinto. E ele escolheu lá em Corinto um lugar para ele plantar a sua igreja. Sua igreja não, a igreja de Deus. Ele escolheu lá em Corinto um lugar para plantar a igreja de Deus. Mas ele não escolheu essa área de Corinto por acaso, né? Ali em Corinto havia uma região portuária. Ou seja, havia uma circulação de pessoas muito grande. E ele tinha, e como ele tinha o propósito de abrir uma igreja, o local foi perfeito, né? Não poderia ser um local melhor. E ali Paulo plantou a igreja do Senhor. Porém naquela igreja havia muitos problemas, muitos problemas. E os membros da igreja se desentendiam muito. Eles brigavam muito. Brigavam por coisas bobas, sabe? Eles competiam entre si. Era até uma criancice mesmo. E eles faziam panelinhas, colocando umas pessoas contra as outras. E naquela igreja sabe o que havia também? Algumas pessoas se achavam mais espirituais do que outras. Outras se achavam as mais inteligentes, né? Achavam outras menos inteligentes e se achavam mais poderosas por isso. Você imagina? E se a gente for ter um olhar sobre essa história lá atrás, né? Olhando pelo retrovisor do carro, como quem diz. Estou olhando aqui o que aconteceu lá. A gente não vai alcançar essa mensagem. A gente tem que olhar essa mensagem de hoje como uma lupa, sabe? Olhando a gente, olhando o nosso coração. E vendo que isso tudo está muito próximo. Isso tudo acontece até hoje porque nós somos pecadores. E nós carecemos da misericórdia do nosso Senhor. Então, Paulo ficou com aquilo muito guardado no coração dele. Porque ele amava muito aquela igreja. Ele queria o muito bem da igreja. Mas aquilo ficou guardado no coração dele. Então, quando ele foi seguir com a sua terceira viagem missionária. Que ele foi para a cidade de Éfeso. Lá, ele se recolheu e escreveu cartas para a igreja de Corinto. Ensinando a eles como eles deveriam agir para agradar a Deus. E, consequentemente, assim, serem mais felizes, não é? E é aí que nasce o livro de Coríntios. Que eu vou pedir para você abrir a Bíblia de vocês aí. Vamos lá? Vamos abrir? No capítulo 12, versículo 13. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Diz assim. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos. Quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ou seja, Paulo faz questão de mostrar aqui que ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém, por exemplo, por ter mais dinheiro que o outro. Ou por ser mais bonito que o outro. E Paulo usa uma metáfora muito legal, usando algumas partes do corpo humano. Você sabe o que é uma metáfora? Por exemplo, quando a gente diz assim. Ah, aquele homem é um touro. Ou seja, ele é muito forte. A gente substitui por uma outra palavra. Para a pessoa poder ter uma visão melhor do que o outro quer dizer. Isso é uma metáfora. E Paulo usa uma metáfora com algumas partes do corpo humano. Ele nos compara aos membros do corpo humano, dizendo que eu, você, que todos nós, todos da classe juvenis, toda a igreja, todos nós somos como membros, membros do corpo. Todos nós somos membros e formamos um só corpo, que é o corpo de Cristo. Ou seja, cada um tem uma função diferente. Cada um tem uma qualidade. Se aperfeiçoa mais em alguma coisa. É de um jeitinho. Mas todos são muito importantes e fazem o corpo funcionar perfeitamente. Então a gente vai ler essa passagem onde Paulo faz essa metáfora, que é muito legal. Está no capítulo 12, versículo 21. Vamos ler? Não podem os olhos dizer a mão. Não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés. Não preciso de vós. No 25 ele diz. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Olha que legal. Assim, você pode dizer para o seu irmão, com muito carinho para ele, você pode dizer. Eu não posso ferir você. Por quê? Se eu e você somos membros do mesmo corpo, eu não posso ferir você. Eu não posso magoar você. E se você está alegre, se você está feliz por alguma coisa, eu também estou. Isso não é lindo, gente? Que tal a gente pedir para o Senhor nos transformar e nos dar um novo coração? Um coração assim, que a gente se alegre com quem está alegre e que a gente se entristeça com quem está triste e que a gente possa fazer o bem ao nosso próximo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te peço, Senhor, que o Senhor me dê um novo coração, ó Pai. Que o Senhor transforme o meu olhar das pessoas, Senhor. Que o Senhor faça com que a gente seja pessoas melhores, ó Pai. Para a Tua honra e para a Tua glória, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Tchau, pessoal. Beijos. Tchau, tchau.